Bem que vai começar Palmas da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol É gol Vamos espalhar felicidade É a vontade Todo mundo Vamos juntar O mundo todo Pra batucar Pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol É gol E a galera grita com É gol É gol É gol Vamos espalhar Vamos espalhar felicidade É a porta De todo mundo Vamos juntar O mundo todo Pra batucar Pra batucar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho Passando esse sonho A realidade Mundo inteiro Mundo inteiro Mundo inteiro Dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arrasa Eu quero atar Galera grita com Eu quero gol E a galera grita com É gol É gol É gol É gol É gol Criando Vamos espalhar felicidade É a porta De todo mundo Eu quero gol Eu quero gol Vamos espalhar felicidade É a porta De todo mundo Vamos juntar O mundo todo E a galera grita com Toma não me santa felicidade O e-mail não se sou, não �к nem Não me santa felicidade Toma não me santa felicidade O tempo é goza Toma não me santo Eu bezá-lo Se inscreva no canal. 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 I want to introduce to you now the Managing Director of Curaçao Beverage Bottling Company. Curaçao Coca-Cola Company. Se inscreva no canal. 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 no Brasil, o maior evento de interagir. As Coca-Cola Curaçao, we are currently celebrating our 75th Anniversary. A Trophy's presence today is one way of thanking the community of Curaçao for its continuous support for our products and for its loyalty to Coca-Cola. We are very happy to bring the most iconic Curaçao in the world of football to our heart. This gives us the opportunity to share our passion for football with fans in our community. For many of us, seeing the Trophy up close is a once-in-a-lifetime opportunity. In the past two weeks, we have run a short and intense campaign to provide tickets, to see the Trophy, and have the opportunity to take a picture with it. The interest for obtaining tickets was as expected. More than 1,200 people will have an opportunity to take pictures with the real Trophy this afternoon at Santa Barbara Resort. Just imagine how it feels to be part of the most influential event around football. The king of all sports. The FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola will be showcased the whole day. Many sports fans will get close and personal views of the one-of-a-kind solid gold trophy that FIFA will present in July next year to the winner of the FIFA World Cup. Like most football fans all over the globe, we are also very excited about the 2014 Games. The FIFA World Cup Trophy Tour is our opportunity to capture the energy and fashion of the host nation Brazil. For many decades, Brazil has been, and still is one of the favorites of many in our society to win the title once more. But do not underestimate the number of fans of the various other countries that will compete for the world title. So let's wait and see what the outcome will be by mid next year. In the meantime, all of us can enjoy the excitement today of the presence of the FIFA World Cup on our side. In any case, today the winner is pure self. Allow me to say also a few words in our native language, Papiamento. Distinguido, dignitario, dama y caballero, panos de Coca-Cola, un gran honor que nos pueda combinar presencia de FIFA su trofeo de campeonato mundial de fútbol que celebrazó de los setenta y cinco años de tarde. Descosto tanto otro pueblo en el mundo, ser que nos damos fútbol a marchar popular. Que se el fútbol está ansioso para sacar aquel resultado de ganador de campeonato mundial que lo tiene en medio de otro año en el Brasil. Pero Roby Ayan un día favorito y Roby Milón se vende en el fútbol. Pero no va a lutar de candidatos fanáticos que es diferente de otros países que lo participa todo el mañana otro año para el título máximo. Gopo Bailini conozco de Copa Nola desecho de un gran día por cobrir la racina tanto que nos rende en alto e por oportunidad único no solamente para mi retrofé aquí, pero también para sacar a través de la racina de la racina que es un gran día para que nos ayude a las canciones de la racina y la racina de la racina de la racina de la racina e compartilhar nossa amizade para o porto. Então, aqueles que nos reunirem esta noite em Santa Barbara Resort vão sentir como um real chan. Obrigado. Aplausos Amigos da Coforra de Corsão Vamos ver o que vocês estão aqui e vamos ver o outro aqui no Rato Prove Abenoche celebrando por 75 anos. E na altura, nós estamos aqui na Corsão nós vamos ficar orgulhoso e contento e nós estamos sumamente contentos de que se transformar parte de família de FIFA de forma FIFA da parte de nós. De semana passada, nós vamos cumprir E também, de barajos, nós trabalhamos em conversação na Cayman Islands com o Presidente Zé Freta e também Jérôme Valdes, o secretário, junto com o André Brecht, com a liderança de Rôme da Cossau e, como amigo de Cossau, ela disse que está seguindo a Cossau. Obrigado e faça boa tarde. Aqui, Sr. Francisca, me quero invitar a Rôme da Cossau que recentemente estava em verdade na Cayman Islands, na conferência que não tem nada com o Cacá, mas com o Cacá, esta parte, prova de FIFA, que é o Sr. Aches Tabadena, que está encargado temporalmente também que o deporte, que é ter pessoas apropriadas a Rôme da Cossau. Sr. Ivar Aches, Prove-Ministro de Cossau. Mrs. Acting Governor-General, Mr. Paul,者 e senhoresjam. I am pleased with the opportunity to officially welcome the FIFA World Cup Trophy PuraÇË. The FIFA World Cup Trophy Tour, sponsored by Coca-Cola, é uma jornada maravilhosa, em que o Trophy tourá o mundo, seis de Futebol Continental Confederation e o entanto 26 estados de Brasil, antes do início da 2014 FIFA World Cup em Brasil. O arrival do Trophy é um momento histórico para o nosso país, e eu agradeço a FIFA e a coca-cola delegacia por trazer o FIFA World Cup Trophy para Curaçao como parte do Internacional Tours. Este evento nos traz a fãs aqui na Curaçao a oportunidade de experimentar algo raro. Eu quero agradecer a Curaçao a apoiar o emocionamento sobre o ano de 2014 FIFA World Cup e para ser inspirado por o futebol espírito. Recentemente, eu fui convidado ao Conca-Cut Sports Summit 2013, held em Grand Cayman. There, eu tive uma oportunidade de me conhecer com o FIFA Presidente, Sr. Seth Blatter, e Sr. Blatter expressa sua admiração para Curaçao's commitment to invest 40 million guilders in the renovation of sports facilities in the three coming years. These investments will be beneficial not only to our own Curaçao Football Federation, but also to the other sports federations on the island. In conclusão, eu desejo a delegacia da Curaçao de Trophy Tours a muito agradável estar em Curaçao e convide os fãs locais fãs para celebrar este momento memorável. Curaçao para bem, um danqui na pipa e um danqui na Sr. Rebman e Soutinho. Danqui com a favor. Curaçao para bem, um danqui na pipa e um danqui na pipa e um danqui na pipa e um danqui na pipa. Curaçao para bem, um danqui na pipa e um danqui na pipa e um danqui na pipa. Curaçao para bem, um danqui na pipa e 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 um danqui na pipa. Eu posso dar na mão, eu quero gol Vamos gritar Vamos gritar Agora É gol, é gol E a galera que tá bom É gol, é gol, é gol Vamos para a felicidade, é a vontade de todo mundo Vamos jogar no mundo todo, pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida da felicidade Faço desse sonho a realidade Mundo inteiro dando um show, vamos num só ritmo Eu quero arras, eu quero arras, galera grita com Eu quero gol E a galera grita com É a vontade de todo mundo Vamos esperar a felicidade, é a vontade de todo mundo Eu quero gol, eu quero gol Vamos esperar a felicidade, é a vontade de todo mundo Vamos jogar no mundo, V appropriate a felicidade, é a vontade de todo mundo Vamos esperar a felicidade, é a vontade de todo mundo Legenda Adriana Zanotto